O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, continuando onde a gente parou no vídeo anterior, o que vocês estão vendo aqui é o tal sistema de Geometry. Eu queria ver o que acontecia com ele aqui. É um modificador. Geometry Nodes. Muito bem. É interessante saber que isso é assim. Muito bem. Vamos voltar ao Object Mode. Eu vou deletar esse cubo aqui, Shift-A, Mesh Plane, para a gente falar de um outro esquema de modelagem. Veja, estou insistindo apenas para situar vocês. Five huge features coming to Blender 2.92. Ou seja, isso aqui eram as inovações que ainda iam ser lançadas. O vídeo tem esta característica aqui. E o que ele mostra aqui é o tal do Interactive Mesh. Interactive Mesh é isso aqui. É o Add Cube. Temos um Add Cube aqui. Se eu clicar aqui, aparece este sinal aqui de que eu posso modelar o objeto. Eu posso criar um objeto diretamente sobre a face de outro objeto. Isso só foi possível graças ao fato de que agora eles refizeram a noção de objeto encaixado, de um plano no outro. E agora fica mais fácil você fazer esse tipo de coisa. Bom, você pode mudar isso aqui. Add Cylinder, por exemplo. O cilindro, um control, você coloca o tamanho correto, a dimensão correta, a proporção correta. O cilindro não ficar... não, parece que... deixa eu ver... Que não, não é com control. É com... não, é com shift. Não é com control, me desculpem. Ok? Mas a gente fica sabendo que é possível modelar objetos bem complexos com este sistema de modelagem. Bem interessante. Add UV Sphere. Aqui, vejam só. Puxa. Coloca uma esfera. Ok? Posada sobre a tua... o teu objeto aqui. Bom, existem mais algumas coisas, mais algumas ferramentas, se eu não me engano. Nossos amigos falam aqui de... Deixa eu ver. Você tem diretamente... O que ele está falando é colocar diretamente um objeto sobre o outro. O que eu queria saber é a respeito de... Deixa eu ver se é com control. Não, control não é. É com shift também não é. Com alt. O alt é muito menos. Existe alguma ferramenta aqui que daria o famoso shift D. Mas eles falam que é o control. Eu não entendi direito para falar a verdade. Bom, vocês ficam sabendo que este tipo de modelagem com este tipo de ferramenta existe. Eu sinceramente ainda estou inseguro quanto aos processos. Porque eu estou vendo que algumas coisas aqui não ficam exatamente... Ainda não sei, né? Para falar a verdade, eu não sei operar essa tralha aqui. Ok? Deixa eu ver. E não sei o que acontece quando você gera problemas, né? Ela é muito semelhante, para falar a verdade, é o esquema do HardOps. Ok? O HardOps tem esse ferramental. A gente já demonstrou aqui na Watt. Ok? E o que me parece acontecer... Não sei. Vou chutar um troço aqui. Para mim, o Blender sempre foi o 3ds Max que não deu certo. A versão que foi apresentada a Autodesk. Autodesk gongou. Os caras saíram de lá e venderam para o Tom Rosenthal e está aqui. Ok? Agora, eu acho que gente como o Master Zion, eles devem ser desenvolvedores. Que já foram desenvolvedores da Autodesk. Não dá para saber o quanto que o cara sabe. Ele sabe muito de software. Tanto que ele reescreveu o software todo para ganhar uma grana em cima disso. Mas ele é tão bom e as propostas que ele tem são tão boas que eu acho que elas deveriam ser incorporadas ao sistema operacional do Blender. Porque, bom, primeiro precisa levar em consideração que ele só conseguiu fazer o que ele fez porque o código é aberto. Ok? Ele jamais conseguiria fazer isso na Autodesk ou na Maxun, onde os códigos não são abertos e você não consegue reescrever o software do jeito que ele fez. Bom, acredito que quando a gente entende um pouco mais das entrelinhas, do contexto, fica mais fácil de você entender algumas coisas. Eu tenho a ligeira impressão que o Blender vai se aperfeiçoar na direção do que fez o nosso amigo Master Zion. Ou seja, daqui a pouco o Hard Office vai estar incorporado nesse sistema e a gente nem vai se dar conta. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.